Pessoal, bom dia! Um recadinho rápido aí pra galera Que tem me cobrado Os fertilizantes aí Chegaram Os fertilizantes base clora Aqui ó, embalagem de 500ml aí Dura muito E tá disponível aí No mercado livre No mercado livre hoje Que é dia 15 de março de 2019 Tá saindo 140 reais Mas quem me pedir No telefone de contato que eu vou deixar Aqui no vídeo Vai sair por apenas 100 reais E a pessoa paga o frete No mercado livre eu pago Taxa de envio E mais as taxas de venda Então quem quiser Tá aí pra vocês Galera Aí ó Tem bastante mesmo Tem outras caixas lá Também A gente envia pra todo o Brasil Bom dia a todos Tchau Tchau